Voltamos, Brasil! 964-450-532 está liberado. Quer mandar perguntas? Aproveita, o momento é todo seu, tá? Esse programa é feito para você participar. Você manda sugestões de ideia, manda um direct também, se você faz um trabalho lindo de mesa e bolos, uma mesa fantástica, só manda ideia também para a gente. Combinado? Que já veio uma convidada aqui, fez a nossa mesa, que foi através das redes sociais que mandou um direct. Porque agora vamos falar do Lucas, vamos conhecer este trabalho. Olha só, vou falar um pouquinho para você que tem em casa conhecer. Com apenas 4 anos de carreira, o cantor e compositor Lucas Pretti, já considerado um dos nomes mais importantes da nova música nacional, tá? Com canções que vão do pop ao eletrônico, passando por reggaeton, bossa nova e até mesmo surf music. De 2019 para cá, Lucas teve um crescimento maravilhoso, tá? Na sua carreira, com o lançamento do seu primeiro EP moda em 2020, Hits como Saudade de Você, que foi uma das músicas mais tocadas, né? Tá nas rádios do Brasil e na época, seu lançamento em 2021, Oi Sumido Me Chama e seu último lançamento EP, Chora Por Mim, que contém músicas autorais. Sim. Falamos um pouco de você? Vamos falar o que você quiser sobre mim. Vem primeiro, você é de BH? Eu sou de BH, eu sou mineiro. Uai, coisa boa, bem-vindo. De Belzonte. Você também é mineira, então agora a gente já tem... Mineirada, manda recadinho. Quer mandar um recadinho? Manda um recadinho para a gente. Vamos mandar um recadinho para nós? Fica à vontade, quer mandar uma pergunta? Aproveita. Como que você começou a sua carreira lá, Lufas? Nós mineiras, a gente fica um tempo lá, a gente... Eu fui para o Rio de Janeiro. Ah, você foi para o Rio, eu não passei no Rio, eu vim direto para São Paulo. Para São Paulo, né? Mas eu, tipo, meu primo tocava violão e aí uma vez eu estava cantando enquanto ele tocava. Minha tia falou, nossa, você canta muito bem, você devia fazer aula, sei lá. E aí foi a primeira vez que eu meio que fui atrás de música, comecei a fazer aula de violão, de canto, eu amava. E, eventualmente, um produtor entrou em contato comigo, perguntou se já tinha escrito alguma música. Eu falei que não, mas que eu podia tentar. Escrevi a minha primeira música chamada Fica Comigo, mandei para ele, ele falou, nossa, ficou muito legal, vamos gravar. Eu gravei, a gente fez o clipe, demos show, tipo, tudo em, sei lá, três meses. Sério? E eu falei, nossa, é isso, é isso que eu quero fazer. A minha vida vai ser... Exato, e aí, a partir daí, a gente não olhou para trás. Máximo, bom, né? Não, muito bom. Olha, gente, estamos passando aqui, eu vou mostrar só um pouquinho do clipe. Um clipe. Também vou conhecendo o trabalho do Lucas, né? Eu sou um vampiro nesse clipe, por isso. Eu sou um vampiro nesse clipe, por isso. Qual é o seu público-alvo hoje? Porque música, para mim, não tem idade. É, para mim também não. Meu público-alvo, a fim, tiver a fim de escutar. Eu acho que... É que BH, nós temos uma mania do sertanejo, né? É, do sertanejo, de mirar ali, mas eu acho que minhas músicas são bem... Assim, elas têm várias vibes diferentes, elas passam, como você disse, por... Você passa em todos, você canta em todos os times, né? É, eu canto um pouco de tudo, eu tenho músicas de vários segmentos, então tem música para todo mundo, mas eu acho que eu faço música que me ajuda a passar pelas coisas. Então, ai, estou passando por uma coisa na minha vida pessoal, vou lá, escrevo... Desabafa. E aí, desabafo, e eu fico pensando, ai, com certeza tem gente passando pela mesma... Toda coisa, então é para quem estiver precisando. Qual foi a música que mais te marcou, assim, que você escreveu? Ou é Fica Comigo, que foi minha primeira, porque eu tenho uma memória muito afetiva de não saber o que eu estava fazendo, sabe? Escrever sem saber, gravar sem nunca ter ido no estúdio, gravar um clipe, fazer o primeiro show, ela tem muito essa fase dos primeiros. Ou Chora Por Mim, que é o nome do meu EP. Por que o Chora Por Mim? Como que foi? Você que compôs? Eu que compus. Agora me conta por quê? Qual o motivo dessa letra? Você já falou que desabafa, né? Que vai para o papo... Escreve. Porque eu sofri. Sofri, sofri, sofri. Sofreu por amor? Óbvio, né? Tão jovem. A gente sofre por quê? Pelo amor. Tão jovem, Bem? Não, para mim, ultimamente, é por conta, para pagar. Essa eu tenho que escrever ainda, não saiu do papel. É que você está muito jovem, depois você vai falar, meu Deus do céu, tanta conta para pagar esse mês o salão. Vou escrever boleto. Boleto. Vai ser a minha próxima música, boleto. Já vai servir para todos nós aqui, viu? Aí muita gente vai ouvir boleto. Eu vou, estou lá. Mas eu sofri... Pode falar, pode contar. Só jovem, sofri por amor, eu estava super apaixonada, tipo, não conseguia ver de jeito nenhum que era uma coisa... Passageira. É, e que era só eu que estava ali naquela... Ai, que medo, essa vibe é horrível, né? É horrível. Já está o português que M, ai... É, não pode. Não é você mesmo? Mas aí... Você sofreu há quanto tempo? Ai, muito. Eu acho que eu sofri uns seis meses. Sério? Mas eu... Rapaz, eu sofri mais que você. Você já sofreu mais? Mais do que você, porque o meu limite era seis meses e eu descobri que eu passei para oito. Não, oito eu nunca passei sofrendo, não. É triste, é quase um parto, né? Nossa, você podia ter um filho. É, quase oito meses. Mais um mês. João, coloca um clipe aí que eu estou empolgadíssimo. Vamos lá, quero ver mais. Ai, que lindo. Eu tô afundando no teu calor Areia movediça, você não dá valor Disse que queria, mas não me ligou Não me ligou, não me ligou E eu já tô vendo no que isso vai dar Esse teu sorriso vai me machucar Finge que não vejo, mas pra mim não dá Meu coração tá pronto pra quebrar O filme na minha mente Travou em você E eu tento de tudo mais Eu não consigo esquecer A parte que eu me apaixonei Eu nem gosto de ver Eu tento pular essa cena Eu desligo as coisas Nossa, tá tudo tão bem produzido Quem faz? Eu tenho um diretor criativo incrível Ele chama Fernando Araújo Fernando Araújo, parabéns Fernando Araújo, arrasou Extremo bom gosto Extremo bom gosto E aí ele sempre arruma as melhores pessoas Pra colaborar nesses projetos Então, diretores incríveis Stylists incríveis E a parte visual pra mim é muito importante Conta muito, eu também gosto É, porque você tá ouvindo uma coisa E você quer que quando você veja Ela encaixe, ela entregue mais A gente visualiza ainda a história Não só acompanhe, mas É um filme É, é um filme A gente visualiza Você olha e se sente Exato Eu sou dessas, né Tudo ajuda a contar a história Virginiana, meu bem Eu olho e eu sinto Eu vejo e eu sinto Você é virginiana Difícil, hein? Ah, é? Qual que é o seu? Gêmeos Afemaria É o pior signo do mundo pra homem Não é, não é Já tem que falar Eu entendi porque ele sofreu Eu entendi É porque é geminiano Gente, meus maiores amores Minhas maiores decepções Gêmeos Que isso? Tão bonzinho Tão bonzinho Não É por isso que você sofreu Você sofreu na mão de que? Qual o signo? Aquário Aquariano tá sem anos Luz na nossa frente Tá nem aí Pois é, tá nem aí São frios Tá nem aí E eu lá Apegado Nem aí pra gente Nem aí E terminou e esqueceu, viu? Não, eu sei Eu sei Eles terminaram e esqueceu Tchau Eu sei Eu tenho certeza Também Rapaz Rapaz, você é gêmeos Tinha que ter Um defeitinho Tinha que ter um defeitinho Esse mineiro Tinha que ter um defeitinho Pra eu achar Vai vir depois aqui, ó Que vem qual o nome O pararam, pararam Falar pra você aqui, ó Energias pra abril Tá? O Henrique Zambelli Tarotista Ele vai nos contar Aí eu vou perguntar Sobre gêmeos Você pergunta Se Deus quiser Muita coisa boa Você vai cantar No final do programa Você vai cantar mais pra gente E você vai ver Olha aqui Esse é o Insta? Esse é o Insta Tem tudo lá Meus clipes Minhas músicas Seus clipes estão arrasando, viu? Já foi premiado? Caramba, não Ainda não Muito bom gosto Estamos esperando, hein? Estamos esperando aí um prêmio Tem que receber sim Muito bom gosto E hoje você mora em São Paulo Eu moro em São Paulo Isso é um projeto que a gente fez Chamado Sky Sessions Eu chamei vários amigos cantores Então, essa é a Isa Souza Tem a Anne Gabriele O João Figueiredo A gente foi chamando esses meus amigos Pra... Toda gente jovem Pra participar É, bagana Pra participar comigo A gente fazia umas releituras de músicas Minhas e deles Em cima desse L ponto E foi super legal fazer isso Com os meus amigos Visualmente lindo Tudo talentoso Arrasa, hein? Tem que arrasar, né? Tem que arrasar, Gab? Tem que arrasar Minas Gerais é assim Se não é pra arrasar Nem vamos pra fazenda lá É verdade Vamos pra fazenda Você é produtor, você é fazendeiro Se não for pra fazer bonito Fica em casa E me conta Qual o desafio pra esse ano? Então, eu... Eu fui escalada agora Eu ainda nem posso Falar muitos detalhes Então não fala Que você não pode Conta só o que você pode Não, eu vou falar Mas eu não vou dar detalhes Tá bom Mas eu... A outra já tá ali desesperada A assessora já tá tipo Ó, 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 ó Mas isso eu posso falar Eu fui escalada Pra um filme agora Sim Então fazer essa... Dar essa nova etapa É um personagem Ou é você? É um personagem É um personagem E agora tem escolas em São Paulo Com teatro musical Incríveis Ué, eu achei o máximo isso E aí... Então é isso Tô animado pra essa nova fase E também tô compondo novas músicas É... E agora? O que que te inspira Pra fazer uma letra? Tá difícil Não tô sofrendo Aí fica ruim, viu? Inclusive, se alguém quiser Me fazer sofrer Pra eu... Pra eu ter... Pra eu ter material Me manda uma DM Quem sabe? Manda aqui, gente 964-400-0532 Faça esse jovem talião sofrer Me ajuda Me ajuda a escrever Tá assim? É, você que deve estar fazendo sofrer as pessoas Não, eu sou bonzinho Bonzinho, que ser geminiano Eu sou tão bonzinho Ser geminiano Eu sou bonzinho Qual é o seu ascendente? Ah, não Aí não me ajuda Não sabe? Escorpião Vingativo também Não sou vingativo Judia vingativo Não esquece, gente Esqueço, sim Não esquece A memória, olha Minha mãe era escorpiana E ela devia ser um amor Ela era um amor Então, igual eu Mas nunca esquecia Então 10 anos Passou 20 anos 30 anos E ela lembrava Ela remoía aquilo ali É muito isso Mesma coisa A mesma coisa Eu duvido que essa primeira música Sua, essa inspiração Que te fez sofrer Que você já não deu o troco Dei o EP, né? Deu o troco Mas o troco Ah, não Troco eu não dei, não Né? Não Eu te falei que eu sou bonzinho Você não tá acreditando Eu disse que o Bri Onde tá a lua dele? Mas vamos fazer assim Vai ter que perguntar pro tarálogo Vamos perguntar pra ele Onde tá a sua lua? Tem que descobrir o seu mapa astral Ó, nós vamos pro intervalo Mas eu só vou pro intervalo Com você cantando Ótimo Por favor O palco é seu Vamos cantando Então É claro Intervalo com você Me diz por que tu faz assim Dá um gatilho em mim Quando me vem com oi sumido Passagem às três Só pra saber Se eu tô bem Sem você Sempre que eu posto algo novo Você vem Com uma desculpa pra responder Já tentei te bloquear Mais de uma vez Mais dessa vez Baby, talvez Eu vou mudar Me deixar te superar Tô te esquecendo e você insiste em me chamar Tá foda Pra mim não dá Me diz por que tu faz assim Dá um gatilho em mim Quando me vem com oi sumido Me diz por que tu faz assim Dá um gatilho em mim Quando me vem com oi sumido Quando me vem com oi sumido Quando me vem com oi sumido E aí E aí E aí E aí E aí